Hoje é o dia do padre, né? Para falar mais sobre esse dom especial, esses anjos aí de Deus, estamos aqui na Comunidade Sagrada Família, ao meu lado o padre Nelson, para falar um pouquinho mais por que que foi dada essa data especial, dia do padre. Padre Nelson, qual o motivo então especial? Bom, de fato, o dia do padre a gente está celebrando esta semana, no domingo, que o agosto foi colocado pela igreja no Brasil como o mês ocasional. Então, cada domingo é dedicado a uma das vocações, das principais vocações. O primeiro domingo é colocado como dia do padre por causa de São João Maria Vianney, que é o padroeiro dos parcos, ele foi um padre lá de Arns, na França. Ele era um padre, assim, que chegou com muita dificuldade ao sacerdócio, porque ele tinha um pouco de dificuldade nos estudos e tudo, mas ele foi apoiado e conseguiu depois ser padre, foi colocado nessa vilazinha de Arns, que era uma igreja abandonada e ele transformou totalmente aqui lá pelo seu trabalho, pela sua santidade e o seu maior trabalho foi atender as pessoas em confissões e tudo isso. Então, ia a gente da França toda, até da Europa, para escutar os seus conselhos. E a gente celebra ele no dia 4 de agosto agora. Então, essa semana é dedicado, assim, ao dia do padre. Semana que vem já vai ser dedicado à família, por causa da vocação matrimonial, por causa do dia dos pais, que celebraremos no próximo domingo. Depois, terceiro domingo, lembramos a vocação consagrada ou religiosa dos irmãos e irmãs, por causa também de Nossa Senhora, que a gente tem a festa da Assunção de Nossa Senhora, próximo terceiro domingo. E os religiosos são pessoas consagradas, como Maria consagrou a sua vida para o serviço do reino de Deus. E o quarto domingo, nós lembramos a vocação de todos os batizados, de maneira especial, lembramos a vocação, o ministério dos catequistas. Padre, como surgiu na sua vida esse dom aí, sagrado, que é o dom de servir a Deus e levar a palavra de Deus? Como surgiu na sua vida? Com quantos anos? Bom, a vocação, nós já nascemos com ela. O problema é descobrir qual é a vocação. E, dependendo de cada pessoa, vai se manifestando de um jeito ou de outro. Eu já desde pequeno, a gente participava da igreja, eu fui coroinha. E a gente teve sempre uma família que estava sempre na igreja. Então, isso foi facilitando esse amadurecimento da vocação. E, depois, no período de coroinha, já apareceram pessoas que... Seminarista, teve um professor, ele era muito ligado aos nossos seminários, até lá em Ourinhos, e ele já tinha levado vários seminaristas para o seminário. Então, uma vez, ele também, no final de uma aula, ele falou, olha, os meninos que quiserem ir para o seminário, estiverem pensando, vão fazer uma reunião. Então, a gente já estava, mais ou menos, conversando sobre isso, pensando. O padre da minha paróquia, também, a gente era coroinha, andava com ele por as linhas, como é, mais ou menos, aqui, para cá e para lá. E a gente ia com ele. Então, isso foi, como que, incitando essa vocação, quer dizer, redescobrindo, de fato, porque a vocação é o chamar de Deus. Então, a gente vai, como que, cultivando aquilo que Deus já nos deu. Então, há quantos anos o senhor segue aí, levando a palavra de Deus até as pessoas, esse sacerdócio aí, de padre? Há quantos anos já? Bom, eu entrei no seminário, adolescente, com 12 para 13 anos, fiz o estudo, terminei o primeiro grau, segundo grau, depois das faculdades, e a gente fez a primeira consagração em 81, então, já há mais de 30 anos, porque nós somos padres religiosos também, que, dentro de congregação, que a gente, além de ser padres, somos também religiosos. Então, o primeiro passo é isso. Mas, como ordenação sacerdotal, já está fazendo 26 anos. 26 anos, em que cidade o senhor começou, então, a desenvolver esse dom de Deus? Bom, eu comecei a trabalhar como diácono, e um pouquinho antes de ser ordenado, em Apucarana, norte do Paraná, eu estava encarregado do seminário lá. Depois, no ano seguinte, eu fui ajudar numa outra paróquia, Jandaia do Sul, fui vigar o paroquial lá por quatro anos, depois fui transferido para Curitiba, trabalhar num colégio nosso, Colégio Padre João Bagosa, eu ajudei na parte do ensino religioso, e ajudava também na paróquia. Depois, precisou, né, de assumir a paróquia, em Curitiba mesmo, a paróquia São Francisco de Assis, no bairro de Chaxim, lá eu fiquei nove anos. E, de lá, eu vim para Conisa, onde fiquei seis anos, trabalhando aqui a primeira vez. Depois desses seis anos, foi necessário atender em Ourinhos, no estado de São Paulo, já quase diviso com o Paraná. Fiquei cinco anos. E agora, esse ano, voltei para cá, porque o padre Devanil, que estava aqui como paroco, foi conduzido para a África, nessa missão nova que nós assumimos, para dar um pouquinho da nossa pobreza, do Brasil aqui. O Brasil é necessitado, mas a África mais ainda. Então, é repartir um pouco o que temos com os nossos irmãos africanos. Padre, nós sabemos que, além de ser um dom de Deus, ser padre também é uma responsabilidade. São muitas responsabilidades aí dentro da igreja, cuidar dos fiéis, cuidar... Administrar uma comunidade também é uma grande responsabilidade. É, de fato, o que mais dá dor de cabeça é a administração. Não é tanto o serviço pastoral em si, quando a gente celebrar as missas, os sacramentos, o atendimento do povo, isso não é tanta dor de cabeça. Exige, sem dúvida, mas a administração paroquial, de organizar uma paróquia. E outros, tem outras atividades também de coordenações, outros trabalham em colégios. Mas, o meu trabalho é de paroco, então, é a responsabilidade de toda a administração paroquial, seja a parte pastoral, seja a parte administrativa, financeira. Então, é tudo por conta da gente. Então, isso pesa bastante. Mas, faz parte, né? Porque precisa alguém fazer isso também. Padre, como o senhor sabe, esse final de semana, esse domingo, é o Dia dos Pais. Qual a mensagem que o senhor passa, então, para todos os papais que estão em casa? É, a palavra padre também diz assim, padre quer dizer pai. É uma maneira carinhosa de se chamar também. E a gente sente, né? Um pouquinho como padre, esse papel de pai. E é claro que é diferente gerar um filho fisicamente, mas os filhos também, os padres também geram espiritualmente e afetivamente muitos filhos. Mas é uma vocação de ser pai, falando dos pais, uma vocação muito bonita. Quando os pais assumem, de fato, essa paternidade, uma paternidade responsável. Então, é uma coisa muito bonita, porque estão colaborando com a criação de Deus. Então, pais, lembre-se, vocês são colaboradores da missão criadora de Deus. E esses filhos gerados são pessoas humanas. Se diz que a pessoa humana é a pupila dos olhos de Deus. Então, não existe criatura mais importante do que a pessoa humana. Então, pais, vocês são responsáveis de seus filhos. Por isso, sejam bons pais na educação, em todos os sentidos, na educação dos valores, na educação religiosa, que não pode faltar. Uma coisa muito importante é um bom exemplo para os filhos, porque os filhos se espelham nos pais. Se o pai faz X, os filhos vão imitar isso. Se o pai faz Y, os filhos vão imitar isso. Então, portanto, sejam pessoas de oração, sejam pessoas que participem da comunidade, que tenham realmente um espaço para Deus na vida, que dialoguem com os filhos, que os acolham, que dêem esse exemplo de justiça, de humildade, de amor, de acolhimento, de responsabilidade, também de honestidade, porque, infelizmente, a honestidade está deixando a desejar no nosso mundo. Então, todos esses bons valores são espelho para os filhos. E pensem que vocês são colaboradores de Deus para criar esses filhos. Diretamente aqui da comunidade Sagrada Família, Cristiane Costa, para o Cidade Agora. Legenda Adriana Zanotto